Me deu onda, o seu sorriso Me dá onda, você sentando no mozão Me deu onda, que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? Foi bonito, tornei Quem mandou te terminar Foi bonito, tornei Quem mandou te terminar Foi bonito, tornei Quem mandou te terminar Foi bonito, tornei Que que essa garota fez comigo Tirou as algemas do bandido E as danada vai, vai mexer na ré E olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Amorar pra quê? Te amarra pra quê? Prefiro tá solteiro Que eu sei que ela vai querer Amorar pra quê? Te amarra pra quê? Prefiro tá solteiro A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros dias Que são foda que bate Saudade e a gente só chora Mas esbarrei com uma amiga dela Esse bumbum faz tumbalatum Esse bumbum faz tumbalatá Esse bumbum faz tumbalatum Balatum balatum joga ele pro ar Essa dança do momento Vem comigo vem sem medo Braço pro lado esquerdo Braço para o direito Desce, rebola e mexe Do jeito que satisfaz Chama a loirinha Chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Chama a loirinha Chama todas elas Chama todo mundo Minha insta bem Só não tá melhor que eu Minha insta bem Só não tá melhor que eu Sabe qual a novidade que aconteceu Tá que não para Tá que não para Tá que não para Tá que nem para Tá que não para Tá que nem para Tá que não para Você acaba na onda do beat Vai se acabar, vai se acabar, se acabar mulher Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Fui, partiu lá onde? É o Mandela Fui, partiu lá onde? É o Mandela Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar pulga nela Fui, partiu E as alerquina que é os vilão e os Coringa E as alerquina que é os vilão e os Coringa E os peipa quero assalto, mas pega pra escola E as alerquina que é a melhor do baile Eu não tenho culpa de ser a melhor do baile A melhor do baile Pra ela, pô, pra mim eu teitei, pra ela Mó veneno, passei nas antigas, dei volta por cima e dou chave de cabela Pra mim eu teitei, pra ela Pra abraçar, meu carro, o papai vai bagunçar Eu vou clicar, e papapapá E se é lado é mó, me pro pai Eu não vou perdoar, eu vou clicar Me enganar, não quer mais parar E tu falou pra ver, eu tô de você Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral O verão está chegando pra praia desse geral As novinha tão dançando, descendo de fio dentro Olha que mina gostosa E mulher mais O bonde do Teitei Ela não precisa de play Porque já vivi no automático Pensar que eu não sei Mas foi um tanto problemático Bem que eu avisei Essa é a cintura de elástico Tua boquinha, tua boquinha Me marcou com o batom Oh, 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 oh Dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão Eu vou Virar essa noite no baile Eu vou Virar essa noite no baile Eu vou Virar essa noite no baile Eu vou Eu falei Oi pra ela Vem devagarinho Com a tepeca DJ tá tocando a novinha Cê solta, cê solta mulher Juntou o cadinho, o jozinho, a novinha Rebola Tu gosta, né? É perigosa É perigosa Ai, 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 ai Ela dorme em larga Falei nada Que tu ia ser minha namorada Falei nada Se falei peço desculpa Vai não ficar chateada Se falei peço desculpa É tudo culpa da caixa Tá safada, é Tá gostosa, tá Tenebrosa, é Quero ver pegar De segundas intenções Vacilão morre na margem Quando ela bate Batendo a bunda no chão Estremece quando ela bate Batendo 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 a bunda no chão Do baile do Elipa Ela te dá catucado Fogo na inveja Vão botar fogo na festa Tese pra Fogo na cura Fogo na curaçal pra eu tomar Fogo nas mais gata Fogo na inveja Vão botar fogo na brasa Fogo na... Tem que ser transparente Nunca egoísta Invejoso Não ferir o coração E também Não ser ganancioso Não ser de todo mundo Claro que Deus não sou Mas eu converso Linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza Vá e toma a sua gostosa Vai e toma Vá e toma Vá e toma sua gostosa Vai e toma Vai e toma sua gostosa Atenção filhote Atenção Vai e some Bomba 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 Que fö vo segui no meu caminho Se pa vo caí pra dente Eu dou problemas Se pa vo segui no meu caminho Se pá vou cair pra dentro do problema Tô solteiro, tô pegadão Uma loira, uma ruiva, uma monana Tô solteiro Vai jogando o bumbum Vai jogando o bumbum Vai jogando o bumbum Ticou no meu bacete Ticou no meu bacete Rebola no meu bacete Vai sarra no meu bacete Aprendeste? Sinta no meu bacete Ticou no meu bacete Cacabunda e fica Rebola e vai Cacabunda e fica Rebola e vai Cacabunda e fica Rebola e vai Cacabunda Passa com vontade Ela roça na minha Passa com vontade Ela roça na minha Passa com vontade Passa, passa, passa Tudo confuso de um papo dos quatro É me que motiva a criançada Vá dar quebrada Pra ser feliz Vai testar essa história O champan que foi longe a caminhar Quando eu canto baile estremece Reza, 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 cê sou tu grave Quando eu canto baile estremece Reza, reza, cê sou tu grave Quando eu canto baile estremece Uma coisa diferente, certamente Eu canto baile estremece Ela chora Eu pedi pra ir embora A filha da puta chora Eu pedi pra ir embora E nessas horas que a tua amiga Aproveita o meu e sentou Você me deixou, né? Me abandonou, então tá Você me deixou Com o bumbum tremendo Com vontade Ela sobe Ela desce Ela desce Ela sobe Com o bumbum tremendo Com vontade Ela sobe Ela desce Ela desce Ela sobe Com o bumbum tremendo Com vontade Ouvir, meu amor Mais um ouvir, meu amor Duvide da luz Usar que o sol tenha calor Duvida até da ver Devagar Eu não vou te machucar Sei que tu é bipolar Não sei se vai aceitar Mas um dia passou E você não me notou Querida você Que tua amiga É uma cavala Eu deixei as duas Do bote Chorada Dentro da evoca Tá cheia de fumada Quas gatas do lado Cai, cai, cai na pica do pão Cai, cai, cai na pica do pai Cai, cai, cai na pica do pai